O amor não tem hora para chegar. No mês dos namorados, o Viva Bem abre o jogo e conta tudo sobre amor e sexo na terceira idade. O amor verdadeiro que acontece com duas pessoas na idade que nós temos é muito fantástico, muito lindo. Eu tenho menos quantidade, mas mais qualidade. Fica mais completo, eu fico também um pouco mais agente. O Viagra renovou um pouco o conceito da terceira idade. O que vemos agora, a respeito dessas sexualidades, é até um pouco mais tranquilo. Mas na época, isso não é uma bomba. Existe esse controle, que parece que para o homem está mais liberado. E para a senhora, o parceiro de preferência tem que ser mais velho do que ela ou da idade dela. Quando ela pega o mais novo, a sociedade já exerce o controle. Viva Bem, série Namoro, nesta quarta, 8h30 da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.